O Mundo Novo Distribuição MCA Versão brasileira Herbert Riches O alfas selecionados, condicionados para acreditarem sem saber e saber sem acreditar, foram escolhidos para assistir a essas revelações subrogadas sobre as quais foram fundadas todas as crenças perfeitas. Aqui estão relíquias da vida santificada, pensamentos e palavras sagradas de nosso Ford, de cuja inspiração divina veio a perfeição da interminável linha de montagem a qual nos deu o ultimato imorredouro. Felicidade perfeita com mais coisas para mais desejos, em perfeita harmonia com mais desejos por mais coisas. E foi do nosso inspirado criador, do modelo T, que recebemos o nosso signo sagrado, T. Ford, seja louvado. Agora vamos repetir o catecismo. Comunidade. Comunidade. Identidade. Identidade. Estabilidade. Estabilidade. Ford, os abençoe. Eu sou o Mustafa Amondi, assistente de sua fordência Nixona Bic, controlador do mundo ocidental. E fui designado para mostrar isto a mistificação selecionadas do passado. Mas agora tudo é perfeito. E tudo será perfeito para sempre. O que importa como eram as coisas quando não eram perfeitas? Excelente comentário, mas muito mal orientado. Apresentando a futuros monitores de estabilidade como vocês, as imperfeições do passado, é naturalmente parte da perfeição do presente. Séculos atrás, nos tempos primitivos, antes da aurora da civilização, haviam coisas que seriam inconcebíveis para nós atualmente. Coisas como pobreza. Embora houvesse realmente terra unida em abundância, alguns morriam de fome. Porque, diferente de nossa sociedade perfeita, eles não eram capazes ou não desejavam equilibrar população e consumo. Às vezes havia demais para uns e muito pouco para outros. O resultado? Doenças. E em vez de erradicarem as fontes das doenças, como nós fizemos, os primitivos supersticiosos continuavam a confiar numa classe bastante inútil de técnicos, chamados médicos. Violência. Da qual os primitivos realmente pareciam gostar e achar divertida. Enquanto nós temos sido perfeitamente condicionados para desejar apenas o que temos, e termos apenas o que desejamos, e, portanto, sermos sempre felizes, os antigos anticivilizados eram vítimas de emoções destruidoras, tais como ambição. Ódio. Amor. As quais, é claro, sempre levavam à violência, a qual, por sua vez, naturalmente, levava apenas a mais violência. E senilidade. Enquanto nós permanecemos na primeira idade metabólica de 35 anos, que nos assegura um nível máximo de consumo útil até a morte sem dor, entre os 80 e 90 anos, o povo do passado não possuía conhecimentos para se manter jovem. Embora, aparentemente, desse muito valor à juventude e praticamente se entregasse a auto-mutilações supersticiosas. Como seminaristas que um dia tomarão seus lugares em centros de cultura da estabilidade sintética, precisam enfrentar estes fatos da histomistificação, mesmo desagradáveis e até revoltantes, como são algumas vezes. Comendo realmente carne de animais. Ou mesmo coisas imundas da terra. E às vezes recusando-se a juntar-se a mais de um indivíduo do sexo oposto. O que é que é que se tornou a partir de um indivíduo do sexo? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É quase como uma sensação, não é? Quero me dar um soma? Ora, mas eu já usei o meu. Deveria ter recebido os que a diretora lhe ofereceu. É, se pelo menos houvesse alguém aqui além destes selvagens... Olhe! É apenas um dos selvagens. Ah, mas ele é diferente dos outros. É tão bonito. Bom dia. Estranhos. Eu espero poder ajudá-los. Ora, obrigado. Vieram do outro lugar, não é mesmo? Mas quem é você? Diante de vocês há alguém desonrado e com o coração coberto de vergonha. Vejam, ali. Esta mancha maldita. Um grama é o que há de melhor. Por que eles não me aceitaram para o sacrifício? Eu teria aguentado mais chicotadas. A minha carne é forte como a dos outros. Nuvens cobrem as torres. Os palácios maravilhosos. Os templos solenes. O próprio grande globo deverá desintegrar. E não deixarão como tudo que não tem substância. Nenhum traço de suas existências. Nós estamos tão repletos de sonhos. Em nossa vida passageira. Que o melhor é dormir.